É fial, né? É fial. O bicho é brabo mesmo. Ela pegou minha linha, tá com ela bem aí. Ah, tamanho daquele. Olha aí. Tá com minha linha lá. Ih, esse é graúdo. É daqui. Não quebrar a linha. Não, essa linha não quebra não. Cara não, ela tá pegando a canoa. Olha. Vamos pegar a imagem aí. Levanta o bichão, Zézio. Vamos ver. É pra cá. Aê, um cepa. Três voltas, essa linha aqui. Múcio, nem fala. Marcão pegou mais um. Ele agora desatolou. Mas esse aí não pode ficar por mim não. Fazer igual que eu peguei ainda agora. Pode mesmo.